Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo no canal, trata-se de Survive in the Aftermath, foi um jogo que foi indicado pelo nosso padrinho Gabriel Ballardin, eu comprei o jogo, o jogo foi comprado, não foi ganho não, eu achei interessante, eu vi alguns vídeos do jogo, achei interessante e legal trazer ele para o canal, então se vocês curtirem, não esquece de dar aquela fortalecida no like, para a gente ter um termômetro de quanto vocês gostaram do jogo. Eu joguei um pouco antes, um pouco não, eu joguei praticamente umas 5 ou 6 horas seguidas dele, para entender mais ou menos como o jogo funciona de uma maneira geral, e é bem interessante, então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui um novo jogo aqui, ele vai perguntar se eu quero que apareça o tutorial, mas eu vou colocar aqui não, porque agora não tem mais, eu achei interessante essa parte aqui do jogo, que nele você define, você define entre 3 opções a dificuldade que o jogo vai ter, tá? Pela minha experiência anterior no jogo, eu percebi que o nível de dificuldade do jogo não é tão alto, mesmo na dificuldade mais alta que tem, tá? Acho que a única coisa que realmente vai influenciar na sua gameplay, assim, a princípio, assim, que vai impactar mais na sua gameplay, é a quantidade de recursos, então para a gente ter uma gameplay aí, tecnicamente aí, suave, né, no médio para o normal, assim, vamos tudo na dificuldade 2, né, vamos tudo aqui na dificuldade média, tá? Então, catástrofe, o mundo continua perigoso, mas vamos vencer, recursos, o precioso carro parou de funcionar, recursos iniciais moderados, esse acho que é o que mais impacta, tal dos recursos, sobreviventes, grupo de sobreviventes que sabem se virar, 7 adultos e 3 crianças, desafio, garantia de muitos desafios, exploração dificuldada e bandidos organizados, eu joguei nesse aqui, desafios insuperáveis aguardam você, não vi muita dificuldade, tá, nesse modo aqui, realmente não vi, mas vamos no 2 aqui, vamos pegar a dificuldade média aqui, para a gente continuar aqui, é, a estrada é árdua, mas nunca injusta, é, sobre, sobrevivencialista, desafiador, mas justo, ok. Aqui a gente escolhe a nossa, a cor da nossa bandeira e o estandarte, né, o, vamos pôr aqui um, um vermelho com, com a bigorna, beleza, 67% de dificuldade, continuar, é, nome da colônia, em choque, claro, lema da colônia, não importa, vamos colocar aqui, gatos não partem de bom grado, noite afora, nossa, mas, adaptar-se e superar, boa, acho que é só, ahn, resumo, né, das coisas que eu fiz aqui, e beleza, vamos iniciar o jogo, não fica enrolando muito não, beleza, iniciamos aqui, já, deixa eu dar uma pausa aqui, a gente já é jogado aqui, direto no, no mapa inicial, dá pra ver aqui, é uma, grande dificuldade, dá uma grande diferença do, do mapa difícil pro mapa médio, o mapa médio tem um monte de área aqui disponível pra gente, poder construir e coletar recursos, no mapa difícil não tem muita coisa não, em termos de, de recurso é bem zoado, ahn, vamos lá, deixa eu apresentar aqui, basicamente o que que é o, a, o lore do jogo, é uma colônia pós-apocalíptica, juntou um grupo de pessoas e eles resolveram fundar uma colônia, basicamente é isso, aconteceu um acidente, provavelmente nuclear, porque é cheio de resíduo nuclear, né, tóxico, nos mapas, tá vendo, resíduo nuclear, em vários pontos, aí fica, fica indisponível pra construção nesses locais, mas pode ser limpo, tá, então vamos lá, a HUD aqui, aqui mostra a felicidade, né, no momento eu tô com menos 200 aí, porque todos estão sem teto, aqui mostra os colonos, o, quantos são carregadores, tá mostrando aqui, são 7 carregadores, por que que mostra só os carregadores? Porque são colonos que estão disponíveis pra fazer outras tarefas, beleza? E aqui é o total da colônia, inclusive, incluindo crianças, tá, então aqui mostra o que tem disponível pra trabalho, e aqui mostra o total da, da, da colônia com as crianças, as crianças não trabalham, tá, as crianças, se eu não me engano, elas só vão pra escola só, e aí elas se tornam adultos melhores, né, elas têm qualidades melhores, acho que podem se tornar até especialistas, se eu não me engano, quando vão pra escola, eu já vou explicar a parte do especialista. Aqui a quantidade de alimento que a gente produz, que a gente consome, plantação, barra de proteína, shark, né, que é carne seca, e batata. Nossa quantidade de água, por enquanto a gente tá com menos 10, mas tem 300 armazenados, não estamos produzindo nada. Produção de energia, precisa de pesquisa pra começar isso aqui. Tábuas, tá, aqui são os recursos, tá, pra construção, então são tábuas, concreto, plástico, metal, fibra, e peças. Se eu não me engano, até aqui pode ser fabricado, até aqui pode ser fabricado. Componentes, e os componentes não podem ser fabricados, eles têm que ser recolhidos de... no mapa, né, fora daqui da colônia. Acho que não dá pra fazer aqui. Pelo menos por enquanto, até onde eu fui no jogo, eu fui num jogo no modo difícil, fui até acho que 150 sobreviventes, eu parei pra começar a gravar esse episódio aqui, porque tecnicamente não tava difícil, eu não senti muita dificuldade. O jogo não é difícil, tá, não precisam ficar com medo, o jogo não é difícil, tá. E aqui é material de construção, então a seleção de vários produtos de entretenimento do Velho Mundo, tem um monte de coisa dentro dessa caixa aqui. Ferramentas podem ser fabricadas, as ferramentas são usadas pra... é pra falar duplicantes, pros sobreviventes poderem trabalhar, tá, na horta, nas oficinas e tudo mais. Roupas, tá, sem roupa eles ficam com problemas aí de temperatura, e ficam infelizes. Medicamentos, aqui você também encontra pelo mapa fora, combustível também encontrado no mapa fora, e a ciência, que a gente também recolhe no mapa afora, tá. Aqui são... aqui aparecem todas as informações de... é... de quest e tudo mais, coisas que tem pra ser feito, no momento tá avisando aqui que eu tenho 10 colonos sem testes, então eu tenho que construir mais abrigos. aqui é a velocidade do jogo, né, normal, isso aqui pra gente que joga jogo de... de gerenciamento, tá acostumado já com esse painelzinho em todos os jogos. Aqui é o menu principal, tá, aqui a gente escolhe as opções do jogo, né, aqui tem configurações, essas coisas tudo, né. ajuda, que mostra todas as informações do jogo, estação de rádio, isso aqui só muda a música, tá, é... aqui, estatísticas da colônia, mostra todas as... estatísticas da colônia, né, claro. Especialistas, por enquanto eu não tenho nenhum, quando eu entrar o especialista, eu explico melhor essa parte, e árvore tecnológica, alimento, colônia, segurança, exploração, beleza? Basicamente é isso, aqui é o mapa mundi, se a gente clicar aqui, a gente tem acesso à parte de fora, mas por enquanto não temos como fazer nada aqui na parte de fora do mapa, porque não temos especialistas, tá, eles são responsáveis pela exploração do mapa, ok? Então, beleza, qual que é o nosso primeiro objetivo aqui? O nosso primeiro objetivo é botar essa galera dentro de uma casa, né, ou dentro de um abrigo, pra que eles voltem a ficar felizes, né, pra gente perder esse debuff aqui de sem teto, então a gente vai aqui no menu de construção, temos estradas, e temos aqui a construção. Qual é a diferença de barraca e abrigo emergencial? A diferença é bem básica, tá, se você construir barracas, ou casas, né, que depois vai mais pra frente conforme liberar, você vai ter sobreviventes, que eles vão ser mais suscetíveis a terem filhos, então você vai ter uma colônia com mais crianças, e você vai poder focar melhor na educação dessas crianças, e ter colonos melhores no futuro. O abrigo de emergência, ele é utilizado mais pra quando você aceita uma grande quantidade de pessoas que chegam, de sobreviventes que chegam, e você não quer gastar muito espaço, ou recursos, pra colocar essas pessoas em algum lugar, tá, então nós vamos começar aqui com a barraca, porque eu quero fazer dessa, se virar uma série, eu quero fazer uma série mais focada numa colônia mais, mais desenvolvida, né, com mais, com pessoas, com sobreviventes melhores, né, só que eu fiz um detalhe, eu fiz uma coisa quando eu joguei lá, que eu fui construindo tudo bagunçado, e tudo amontoado, que eu queria aprender a jogar, né, aqui eu tô com uma ideia melhor, eu quero fazer uma coisa diferente, ó, como aqui a gente tem a construção de ruas, e não gasta nada pra fazer as ruas, eu quero fazer um negócio diferente, eu quero utilizar as ruas, eu não tinha utilizado no outro mapa lá, então eu vou trabalhar com barracas, cada uma ocupa dois colonos, eu tenho no momento três crianças e sete adultos, então eu tenho pelo menos aí três casais, né, três casais eu acho que eu tenho garantido aí, então vamos fazer cinco casas pra acomodar todas essas pessoas, vamos lá, então é... eu não sei exatamente como eu vou fazer essas casas, mas eu acho que eu vou fazer uma de costa pra outra, o R aqui você gira, se você aproximar a câmera, você vê que tem uma setinha, tá vendo, ó, pra mostrar a frente, por onde eles vão entrar, tá, então eu acho que eu vou colocar essas primeiras casas aqui, logo aqui na entrada, vou colocar aqui, ó, pra aproveitar a rua, então é uma, duas, três, se você segurar o shift pode construir mais, tá, quatro, cinco, beleza, essas são nossas casas, tá, o ASD aqui movimenta a câmera, tá, o, o QE gira a câmera, tá, tem também alguns controles avançados aqui, por exemplo, o F7, se eu não me engano, ele te dá essa visão, tá vendo, quando você movimenta o mouse, você tem uma visão de 360 graus do mapa, você pode ver qualquer ponto do mapa apertando o F7, o F8 entra no modo de fotografia, né, pra tirar todo o HUD da tela, beleza, aqui vão ser nossas primeiras casas, tá, fora as casas, a gente precisa começar a coletar material, ó, cada casa vai gastar dois de madeira e cinco de plástico, então eu vou ter material suficiente pra construir essas primeiras casas, então eu vou deixar na velocidade lenta, e vou soltar a pausa pra eles começarem essas construções, tá, então eles já vão começar a meter bronca lá, agora, a gente precisa começar a coletar material, tá, então eu preciso de madeira, eu preciso de concreto, plástico e metal, são os materiais mais básicos aí que a gente precisa, só que os mais básicos de todos são tábuas e concreto, tá, então você vem aqui no menu de construção, tem a aba aqui de armazenamento e tem o estoque, o estoque, ele tem uma característica interessante que ele não gasta nada pra poder ser construído, então você pode fazer quantos estoques você quiser, tá vendo, ele mostra ali a área que ele consegue pegar o material, então, tipo, se eu quiser fazer um estoque aqui, eu seguro o shift pra construir, pra pegar aqui concreto e madeira aqui, e eu fizer outro estoque aqui, ó, eu vou conseguir pegar madeira e concreto também desses pontos aqui, tá vendo, e não gasta nada pra construir o estoque, tá, eles vão tirar daqui desses pontos e vão colocar aqui, ó, as casas estão começando a ficar prontas, beleza, eu vou continuar fazendo casas aqui, na entrada, então se eu medir aqui, peraí, cadê ruas? Não, remover não, estradas, se eu não me engano são três, né, a casa, um, dois, três, quatro, são quatro, então um, dois, três, quatro, acho que é isso, né, deixa eu medir de novo, só pra eu ter certeza que eu não tô fazendo besteira, não, é mais um ainda, são quatro e tem que construir no quinto ali, né, então, remover rua, eles vêm construir rapidinho a rua, tem outra rua mais pra frente, tá, uma rua mais específica, ok, temos casas, já estamos colhendo material, né, eles já estão começando a pegar aqui, concreto, madeira, pelo mapa tem espalhado recursos, tá, recursos, ó, também tem outra coisa importante você fazer no início aqui, que é mudar o ponto de coleta do depósito de alimento, ó, esse aqui é o seu depósito de alimento inicial, você pode clicar aqui, em mover a área de trabalho, então você pode ir coletar as frutas, por exemplo, aqui, ó, em outro ponto, eu queria pegar esses três aqui, mas não dá, ele não alcança, só consegue pegar de dois em dois, deixa eu ver se tem um mais perto aqui, ó, aqui tem bastante, ó, se eu colocar aqui, eles vão pegar durante muito tempo, então eu vou pôr aqui, ó, pra coletar as frutas e trazer pra cá, pra gente não ficar sem alimento, agora a gente precisa começar a coletar água, quer, porque a água já tá tomando menos 10 ali, eu tenho um pouco armazenado, por que que não tá mostrando, aí, saldo, eu tenho 170 de água, ou seja, eles já beberam bastante água já, né, se eu tinha 300, não sei se eu tinha 300, acho que eu tinha 200, né, então vamos lá, menu de construção, aqui, ó, menu de água, poço, poço, quando você clica no poço, tem aqui, ó, eficiência de trabalho, então quanto melhor o local que você colocar o poço, mais água ele vai fornecer, ó, aqui tem um ponto que gera 100% de aproveitamento, então a gente gera 15 de água, com esse poço aqui, só que tem poluição, tá, vocês viram ali que tinha um pouco de poluição ali em volta ali, eu não sei exatamente o quanto isso prejudica, mas eu sei que eles ficam doentes, eles pegam infecções, eles pegam, eles ficam doentes através de, 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 contágio? Contágio? De contágio, eles ficam doentes através de contágio aí, de, de diversas maneiras, tá, depois tem epidemias, tem desastres, mas isso aí a gente vai entrando aos poucos, beleza? Ok, então aqui eu já tenho um local para retirar água, assim que construir, vamos ver quanto eu estou gastando de água, eu estou consumindo 10 de água, mas aqui eu vou produzir, acho que 15, não era? 100% aqui ele produz 15, beleza? Ok, agora nós estamos de comida, né, temos água, temos recursos já sendo coletado, temos casas, temos onde, é, colocar o, a comida, aqui o, a estocagem da comida, o depósito de alimento, e agora falta começar a produzir alimento, tá, aonde eu vou produzir esse alimento? Tem locais onde o solo é fértil, e onde o solo é infértil, então se eu vier aqui no menu de construção, na aba aqui de alimento, temos aqui, ó, o campo pequeno, que é para produzir, ele já vai construir já, avisou ali que, mas eles já vão construir já, eles vão produzir alimento, então a gente pode plantar a princípio, se eu não me engano, milho e batata, tá, aqui a cabana de pesca, claro que é para pescar, né, toma cuidado que tem locais onde você não consegue fazer, a cabana de pesca, cadê, deixa eu ver, peraí, tô tentando achar um ponto aqui, onde a gente consiga construir essa, aqui, pronto, tá vendo como é complicado, você tem que virar a parte das setinhas, para fora do lago, e colocar a cabana de pesca dentro do lago, tá vendo, deixa eu ver se do outro lado aqui eu consigo, porque aí eles ficam um caminho menor para andar, né, acho que aqui eu não vou conseguir, aqui, ó, beleza, que material que vai usar para construir, vai usar concreto e madeira, então a gente tem disponível, aqui eu já começo a gerar comida, só que fora isso, eu vou gerar mais um pouco de comida, através do armadilheiro aqui, ele gera mais, ele tem mais eficiência dentro da floresta, então quanto mais para dentro de uma floresta, eu colocar ele melhor, só que eu posso mudar o ponto de coleta dele, então para eu não gastar espaço, aonde eu estaria coletando alimento, o que eu posso fazer, eu posso colocar ele num local diferente, e depois mudar o ponto de coleta dele, por exemplo, posso colocar ele aqui, ele aqui, e aí eu mudo depois o ponto de coleta dele, para um local aqui, onde eu vou conseguir pegar mais coisas, tá, e fora isso, eu ainda vou fazer um campo pequeno aqui, para fazer um pouco de comida, esses campos de alimentação, ó, aqui, está vendo, aqui é terreno infértil, aqui eu não posso construir, esses campos de alimentação, nossa, aqui daria quase para construir aqui, vou colocar esse primeiro aqui, para a gente começar já a cultivar, tá, aqui vai ser o primeiro cortiço, onde vão ficar as primeiras casas, aí o pessoal já está trabalhando, já está coletando o material, no geral, você não vai jogar o jogo na dificuldade lenta, que no geral mesmo, você vai jogar aqui na rápida, tá, é mais aqui para o início mesmo, mesmo esquema de sempre, né, o início você dá uma, uma diminuída aí na velocidade, ó, tá vendo, já falta plástico, então o que eu preciso, eu preciso começar a coletar plástico, aonde tem plástico, ó, aqui tem metal, deixa eu ver se eu acho um depósito de plástico aqui, aqui é o portão, que a gente ainda não tem, é interessante ruxar o portão, já já eu explico, porque aqui tem plástico, ó, aqui tem plástico, então vamos lá para o menu de construção de novo, e aqui, é aqui na parte de recursos, ó, reciclador, tá, como é que funciona, ele pega o material daqui, e transforma em plástico ou fibra, então eu vou colocar ele, aqui nesse ponto, aqui, pode ser, colocar ele aqui, então agora, eu começo a coletar plástico também daqui desse ponto, toda vez que é construído uma nova, um novo edifício, um dos carregadores automaticamente vão trabalhar nesse edifício, tá, então, dependendo da situação, e se você tiver pouca gente para trabalhar, é, você vai ter que trocar, ah, tinha plástico aqui, eu fui buscar, tinha plástico aqui, tinha plástico e metal aqui, mas não tem problema não, depois a gente vai ter que pegar esse aqui também, depois que acabam as reservas iniciais de plástico e ferro, e concreto, eles viram reservas, é, subterrâneas, tá, então você precisa de um equipamento mais avançado, para poder coletar, essa reserva subterrânea, hum, deixa eu ver, estou coletando plástico, agora vamos coletar metal, mesma coisa, menu de construção, sucateiro, e aí a gente põe o sucateiro, acho que é aqui, né, pronto, põe o sucateiro aqui, aí, beleza, então aqui eu estou pretendendo fazer ruas, né, e casas, eu vou evitar de ficar pegando muita gente, ó, reconstrução do portão, através do menu de construção, para atrair mais pessoas para a sua colônia, entre nelas, é, o importante de você ruxar, ou não, o portão, é que, depois que você constrói o portão, você ganha acesso à parte de fora, à parte de fora do mapa, para começar a sua exploração, então, ruxar o portão, é algo importante, tá, então, vamos colocar o portão já aqui de cara, aqui, nós estamos no primeiro dia ainda, né, pode ver que não passou nada do primeiro dia ainda, e vamos colocar aqui a construção do portão em prioridade alta, ó, para que finalize logo o portão, tá, aqui, praticamente, agora, é só aguardar, deixar rolar, vamos acelerar aqui, porque eles vão produzir comida, vão produzir, vão coletar material, vão pegar tudo, vão construir o que tem para construir, eu coloquei, é, primeiramente para fazer o portão, só que vai faltar o que? Vai faltar plástico, né, porque eles, é, eles usaram todo o plástico na construção da casa, se eu não me engano, foi isso mesmo? não, é, é, acho que foi, mas aí, de qualquer maneira, depois, ó, já terminou aqui o sucateiro, tá vendo, ele vai pegar o material daqui, e vai trazer para cá, era para ter colocado prioridade alta aqui na produção de plástico, né, na verdade, aí, madeira sempre tem, tá, os outros itens no menu de construção, enquanto eles vão fazendo ali, abrigo emergencial, já expliquei, barraca também, aqui no armazenamento tem o estoque, o depósito de alimento, que a gente já tem um aqui, e o, e o armazém, tá, o armazém é para colocar ferramentas mais específicas, né, ferramenta, roupa, se eu não me engano, medicamento também, acho que é, acho que vai aqui, alimentação, armadilheiro, né, que é aquele que eu coloquei aqui, que ainda não construíram, cabana de pés, que eu fiz uma lá em cima, e o campo pequeno, é interessante você sempre ter todos os recursos, peixe, carne, é, para você fazer trocas, tá, depois vai aparecer comerciantes aqui, que eles vão pedir coisas em troca, e se você não tiver na hora o que ele está pedindo, é, você não consegue fazer nada, você é obrigado a dispensar ele, ele vai embora com aquela coisa que você queria, normalmente é interessante você pegar o, é, ciência, né, pelo menos no começo é interessante ciência, ó, alguém está sofrendo mutações graves, deixa eu até diminuir a velocidade, então agora, é a parte que a gente precisa começar a se preocupar com a saúde, dos nossos colonos, então vou clicar aqui na aba de saúde aqui, tem a cova de sepultamento, né, que é depois que o povo morre, né, cabe 30 pessoas dentro lá morta, e tem a tenda médica, que atende até duas pessoas por vez, então vamos pegar a tenda médica aqui, e vou fazer ela aqui, ó, aí, beleza, demora, tá, para a doença causar alguma coisa de fato, então não precisa ter muita peça, eu vou colocar dois para trabalhar aqui na retirada de plástico, vai aumentar aqui a eficiência, se eu não me engano, eles trazem para o ponto de estoque mais próximo, então eles vão tirar o plástico daqui, e vão trazer, plástico e fibra, tá, eles fazem, plástico e fibra, e vão trazer para cá, e aqui mostra a eficiência diária, de quanto eles estão produzindo, como não chegou ninguém ainda aqui para trabalhar, não está mostrando a eficiência diária, ou seja, quanto plástico e quanto a fibra eu estou produzindo por dia, tá, mas depois vai mostrar aqui a eficiência do, do, do reciclador, e das outras construções também, né, beleza, aqui agora é só aguardar terminar a parte do, da, ih, voltei demais, isso aqui é um, é um erro que eu acho grave no jogo, que está por enquanto, que é quando você tira o zoom máximo aqui, ele vai para o mapa mundi aqui, e se você coloca o zoom máximo para dentro, ele volta para cá, mas é meio inútil isso, porque o mapa mundi, você pode clicar aqui embaixo, simplesmente apertar o M, tá vendo, então, eu quero só dar o zoom máximo só, mas o jogo toda hora me solta, lá para fora, né, ó, já começou a produção de plástico, vamos ver aqui, eles estão levando para lá, eu acho que eu fiz uma besteira aqui, que eu coloquei virado para o lado de fora, o, a retirada do material, eu fiz burrice mesmo, deixa eu ver, é, era para ter colocado virado para o lado da retirada do plástico, né, eu fiz, ao contrário, eu coloquei a saída para lá, ó lá, iniciou a produção, já já aparece quanto está produzindo por dia, aqui, beleza, aqui está certo, porque aqui eles pegam aqui, já entra aqui, né, ó lá, produção de metal por dia, três por dia, mas isso aqui vai tende a aumentar, tá, essa produção, e por enquanto nós temos dois carregadores livres, ou seja, nós temos duas pessoas que ficam responsáveis pelo carregamento disponível, uma eu vou colocar aqui para produzir comida, eu vou fazer a batata, porque a batata ela é mais resistente, tá, o milho, ele é menos resistente e produz mais rápido, só que a batata é, é mais resistente a esse caso acontecer algum tipo de catástrofe, beleza? Bom, acho que deu para dar uma apresentada no jogo, tá, basicamente é isso aqui, para você iniciar o jogo, basicamente é isso aqui que eu fiz, tá, então se vocês quiserem que a série continue, não esquece de deixar seu like, deixe seu comentário aí a respeito, se tiver dicas também, pode deixar aí nos comentários, afinal de contas eu comecei a jogar o jogo hoje, né, então a gente se vê no próximo episódio, valeu e falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Obrigado.